Bem-vindo para minha casa! A Federação Sul-Americana de Krav Maga sempre se preocupou para fazer mais pelos seus alunos, transformar a vida dos nossos alunos. Também agora em momento de crise, aprendemos no Krav Maga que a gente consegue superar qualquer obstáculo e também agora vamos superar esse momento. Criamos um programa que a gente chama Krav Maga na sua vida. O objetivo desse programa é continuar a manter você em forma física, forma mental, forma técnica. Não espera que vamos ensinar você umas técnicas novas via web. Você como eu sabemos que não se aprende as coisas via web. Eu não consigo estar no seu lado consertando você, ver você, fazer, incentivar você, fazer você cada vez melhor. Ao contrário, via web eu vou fazer você repetir um erros viciar em algumas coisas que pode custar caro mais para frente. Mas vamos passar por você aqui sim. Tarefas, conhecimento, sabedoria. O objetivo do nosso programa é fazer você interagir físico e mental e continuar com o Krav Maga sempre para frente. Não é o problema em parar de treinar que você devagar, devagar, devagar perde as suas habilidades. A percepção, a visão, a técnica e a nossa função nesse programa vai ser para isso não vai acontecer. Vamos propor tarefas que se você vai seguiê-las, você vai se surpreender para onde elas vai levar você no final desse caminho. A primeira dela já está aqui na tela. São exercícios que você está acostumado para fazer, mas agora você vai fazer eles todo dia de manhã. Alguns pulos, algumas flexões, alguns abominais, alguns agachamentos, ok? E a gente vai mandar para você sistematicamente um desafio, acrescentar sempre alguma coisa nova que é ele que vai fazer a grande diferença para você em todo esse treinamento. Além disso, vai ser uma oportunidade de conhecer a parte teórica do Krav Maga. Em algum momento vamos ter uma transmissão ao vivo onde podemos interagir entre nós. Você faz a pergunta, eu vou dar a resposta e assim a gente vai enriquecer. Acompanhe os capítulos de Krav Maga na sua vida. Se você ainda não está nas nossas redes sociais, se inscreve lá.